E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de o nosso Rumo ao Estrelato no PES 2017 E é o seguinte, cara, estamos na semifinal da Copa do Mundo, velho Copa do Mundo 2018, estamos na semifinal Vamos ser hexa nessa bagaça ou não vamos, molecada? Vai deixando o seu like aí, cara, o seu comentário Vamos que vamos que a gente tem jogo contra a Polônia Olha só que surpresa, amigo Ó, do outro lado da chave tinha Uruguai, Colômbia, Itália e Polônia Adivinha quem passou? Polônia, isso mesmo, uma surpresa ali Passou, ganhou de 3x0 do... de quem foi ali? Ganhou de 3... ah, sei lá, mano, sei que ganhou ali A Polônia acabou ganhando e é a nossa próxima adversária na semifinal da Copa do Mundo Do outro lado, Alemanha, cara, Alemanha ganhou da Arábia Saudita Argentina... não, como é que é? Não, Alemanha ganhou de Argentina e... deixa eu ver aqui A Espanha ganhou da Inglaterra, é isso mesmo? Não, acho que é, sei lá, eu tô perdido aqui Eu falei, é o seguinte, do lado tem Alemanha, do outro lado tem Espanha E do outro lado aqui tem Brasil e Polônia Os 4 melhores seleções do mundo aqui na Copa do Mundo 2018 Aí, mano, do outro lado vai ter Alemanha, velho Eu tô sentindo que vai ser a Alemanha que a gente vai enfrentar E aí, meu amigo, a gente já perdeu pra Alemanha um tempinho atrás aqui Se vocês estão ligados, né? Vamos lá, vamos lá, Nandão não conseguiu fazer o golzinho no último jogo Fiz no penúltimo, no penúltimo eu fiz Só que nesse último eu participei de todos os gols também Vamos lá, molecada, avançar Semi-final da Copa do Mundo Eu vou mandar salve pra quem comentou no episódio passado Então assiste o vídeo até o final Por isso que hoje eu vou postar um vídeo, é um jogo só Porque a final tem que ser separado, né, velho? Se a gente passar também, se a gente não passar, meu filho Aí acabou por aqui, belezinha? Vamos lá então, próxima partida Semi-final contra a Polônia Vamos ver como é que é aqui É, tá O Neymar vai ficar no banco de novo, mano William, Alan, Rafinha e Kennedy O Neymar fica no banco Eu digo nada do negócio desse Eu queria jogar com o Neymar, velho Coloca o Neymar pra jogar, mano Ô, sacanagem Mas beleza, fazer o quê? Quem manda é o Tite Então vambora E eu fiquei Tite que o Neymar não vai jogar Fiquei bem Tite Tite, tite, tite Tô tite, mano Cadê o Neymar, velho? Cadê o Neymar, mano? O Neymar, toda vez que ele joga Ele me dá passe pro gol E hoje ele não vai jogar Tá aí Semi-final da Copa do Mundo Estádio é esse, amigo Estádio do Mineirão mais uma vez Só que o mandante é o Polônia A Polônia Não o Polônia, né? Não existe o Polônia A Polônia Tá aí com seu uniforme genérico Cara, é broxante assistir Esses jogos com esses uniformes genéricos da seleção, né? Fica muito broxante, velho Não tem Eu não usei patch pra seleção, molecada Porque esse rumo é strato Faça muito tempo Então, quando eu fiz Ainda não tinha patch pra Licenciar a seleção Então, o patch que eu tenho aqui Só licenciou Acho que jogadores da Espanha Se não estiver enganado Do Campeonato Espanhol Então, tá aí, moleque Semi-final da Copa do Mundo Partiu Partiu Vamos lá Tá aí o William Chavozão O Alan Todo mundo aí Alexandro Vamos lá Cara, semifinal, velho Saída dos homens Saída é dos homens Os cara Vem aí, os bichão Vem aí, bichão da pesada Vambora, primeiro toque Primeiro lance do jogo Vamos, Kennedy Solta a bola, Kennedy Solta a bola, Kennedy Demora E agora vai essa bola longa aqui, ó Ah, velho O Kennedy demorou Vamos, não Não vamos jogar nervoso Vamos com calma Vamos com calma Que nós chega lá Nossa seleção Só que a Polônia Passou por Itaia Passou por um monte de gente, velho Presta atenção Ô, vambora Partiu Olha isso, velho Olha isso, velho Quase que a Polônia Abre o placar aqui, amigo De cabeça De peixinho O maluco Deu um peixinho De cara na grama Olha lá, ó Ficou olhando, ó Nossa Se essa bola fosse no gol Eu acho que não ia tomar o gol Acho que o Alisson Não ia chegar na bola não, hein Caramba Aos 11 minutos Quase que a Polônia Sai na frente E eu sinto a Polônia Melhor no jogo Olha a bola do William Nas costas de todo mundo O goleiro Saiu na minha frente Eu não esperava Não vi que o goleiro Ia saindo Senão eu tinha tentado Levar o corpo Para o lado da bola Mas não deu tempo também E, mano A Polônia joga muito, velho Na moral Nunca tinha visto A Polônia jogar Primeira vez Primeiro vez que não joga contra E os caras jogam bem Para caramba, velho Os caras não erram passe, velho Agora o juiz deu falta aqui Nem foi, juizão Nem foi, juizão Não vem não, meu amigo Nossa senhora, velho Será que a marcação é bruta? Ah, velho Esse Alan não dá, mano Neymar no banco Boa Tomada de bola do Alan Vamos, Alan Não me decepciona, velho Não me decepciona, Alan Olha a cagada Do zagueiro da Polônia Tirou para escanteio ainda Velho O Alan Não sei, mano O Neymar é O Neymar tinha que estar aqui, né Vamos ver O que vai sair jogando ali Vai sair jogando no Brasil Vai tocar no Rafinha O William Boa, moleque No Nandão Eu trouxe Nossa, adiantei demais Eu sou muito burro, mano Que adiantada que eu dei A sorte que a seleção fez bem ali Boa jogada Passa o William Passa o William Passa alguém Tentei fazer uma jogada Porque ninguém passou, mano Tinha muito o que fazer Aí deu nisso aí, ó Vamos lá, vamos lá Boa Quem sabe Quem sabe Lá na ponta Caramba Os caras marcam Porrada de gente Tem 15 caras da Polônia Aqui, conta 2 do Brasil Aí não dá, velho Boa tomada de bola Vamos ver Rafinha Rafinha Olha o passe Sobeu com o Nandão Perna direita Poxa vida Que é isso Que golaço Categoria do Nandão Meu Deus do céu Que gol é esse Nascer no final da Copa Amigo Que golaço Velho Que golaço Olha isso aí, meu amigo Caramba, molecada Mano, vale muito o seu like Vale mil likes Nesse vídeo Olha o golaço Que eu fiz Numa semifinal De Copa do Mundo Olha isso Olha isso Assista comigo No replay Igual diria o Silvio Luiz Rapaz A gente tomou Ó, tomamos O Rafinha tomou Acho que é o Rafinha Aquele ali Bola cruzada Olha o toque do Alain Nossa senhora Defina esse gol Em uma palavra Defina esse gol Do Nandão Mano, céu Olha isso No ângulo Sem chance Para o menino goleiro O menino goleiro Joga a luva Goleirão Joga a luva Para ver se pega Não conseguiu pegar É nóis É nóis Meus bruxos 1x0 Agora Aos 31 minutos Ao mesmo minuto Que a gente fez O gol contra a Grécia A gente não O time Eu não fiz gol Contra a Grécia Mas vocês entenderam Vamos lá Vamos lá Beleza Fim de primeiro tempo A gente vai vencendo Por 1x0 Estamos com a classificação Para a final Na mão A gente não pode perder Vamos lá Vamos lá Rumo a final Deixa o seu like Cara, vale mil likes Esse vídeo A gente fez um golaço No ângulo Sem pulo Aquela bola no ar Lá no alto Consegui Tipo o Ibrahimovic O gol O estilo Ibrahimovic Não parece que os gols Que o Ibrahimovic faz Lá no alto Que ele erga a perna Igual um lutador De sei lá o que Rapaz Lutador de briga de rua O Nandão tocando de cabeça Meio desajeitado Mas toquei Que isso, velho Não era pra mim não, né Não era pra mim não, né Campeão Vai, juiz Ô, juizão Você vai querer Meter a mão no Brasil Aqui dentro, velho Você vai sair de camburão Daqui, juizão É um japonês Ainda do desgramado Abre o zóio, japonês Abre o zóio Que a porrada Vai comer pro seu lado Doidão Se você não Se você não Se você não Arrubando assim Vai partir pra ignorância Vem a Polônia Vem a Polônia Ai Vixe Que isso Um jacho mesmo É um jacho Ô, fresco, velho Número 10 deles Fizeram o puta De um golaço Ave Maria, velho Ô, merda, viu Ô, caramba Olha o maluco Ó, ó Número Nossa, que chutaço, velho Número 10 deles Empata o jogo Um a um É um jacho mesmo É uma bagaceira Ô, caramba E agora, velho Tomara que o time Não sinta o golpe Não sinta o gol E não se entregue Vambora Vambora Tudo igual de novo Vamos ter que brigar Pra ficar na frente do placar Joga a bola no Nandão Esse é o Isso, isso, isso Joga a bola pro Nandão Vou cruzar que tem gente lá dentro Cruzei Olha isso Era boa, hein Era boa a ideia, hein Pera, tocou pra mim Vou tocar lá do outro lado, ó Maluquinho, né Vamos distribuir Vamos distribuir Eu vou sair de 60 avante Vou começar a organizar os jogos agora Aqui, ó Aqui em mim, ó Aqui em mim, ó Isso Não, não é nem mim Não no maluco aí, velho Deu certo Olha só, velho Olha só Vambora, vambora, moleque Vambora que agora eu tenho que ganhar isso aqui, velho É questão de honra ir pra final da Copa do Mundo Cheguei até aqui Tão longe Não vou desistir agora, não Vambora Olha a bola que eu dei pro menino correr Daniel Alves Vamos ver o William Vem o William Vem o William Levantamento pro outro lado Não tem um fi de Deus Não tem um fi de Deus lá, velho Eu vou ter que jogar de 60 avante mesmo Eu saí pra organizar Consegui criar jogada Boa, boa Toca pra mim, menino Toca pra mim, velho Olha que toque besta Ninguém pegou, velho Mas é uma É uma desgreta mesmo, viu Boa, William Vamos, William Vamos, William Toca, William Toca antes que eu fico impedido Boa, bola do William pro Nandão Vamos ver Tô sem ângulo Não tem o que fazer aqui Tô sem ângulo Não tem o que eu fazer, mano Vamos ver o Kennedy, moleque É o Kennedy Toca aqui, Kennedy Ô, caramba Bota o Neymar, mano Boa Desarmer essa bagaça Desarmer essa bagaça Vamos lá Toquei Nossa Que cê fez, Rodrigo Dourado Deu certo Olha o Kennedy Cruzamento Vamos, alguém Não tem um filho de Deus Que consegue pegar essa merda Dessa bola Vou quebrar o... Mano, eu tô com... Que isso, mano Calma, Nandão Respira, Nandão Respira, calma Não tirou não, velho Não tirou não Achei que ia tirar eu Agora eu quero jogar Agora eu quero meter gol Nessa bagaça Quem mexeu foi a Polônia Nosso time não consegue mexer O técnico não enxerga Tem que colocar o Neymar Olha o gol Olha o Neymar ali Entrou, boa, boa Colocou o Neymar Pera, sai daqui Sai daqui que a bola é minha Vixe, mano Contra-ataque da Polônia Fica esperto, time Boa bola do Alan, Nandão Vou tocar pro Neymar Olha o Neymar O que ele fez Olha aí Nossa Forrafinha Forrafinha Mano do céu Afinha Neymar É isso aí Vamo pra cima, Neymar Vamo pra cima Vamo virar esse jogo Caramba, velho Eu tô muito nervoso, cara Tô puto, velho Perdeu muito gol Perde muito gol Nossa seleção E agora tem que cuidar Que os caras Vixe Vixe E agora Eu não tenho fôlego Pra correr mais Meu jogador não corre mais Levantou Tira Tira Ui, é isso aí, cara Acorda, time Acorda, time Mano, meu jogador Não tem mais fôlego Pra correr Não tem Olha ali minha estamina Não tem mais Tô roxo O jogador tá sem Tá, tá, tá Não tem como mais correr Não aguenta mais correr, mano Não dá mais Não é, mano, né Caramba Vamo lá E agora Vamo pra Caramba Fiz cagada aqui Vamo, time Vamo A gente vai pro que? É prorrogação? Vixe Vixe Olha a Polônia No finzinho No finzinho No finzinho Pra fora Ainda bem Mano do céu Que isso, cara Que jogo, véi Eu vou ter o Eu vou Eu vou Eu vou ficar sem voz aqui Não dá Não dá Olha o gol Que o maluco perdeu Se ele fizesse Acabava o sonho Estaríamos eliminados Da Copa do Mundo Nos últimos minutos O cara perde um gol Cara, cara Cara, é agora É agora Vamo Vamo Vai sobrar pra mim essa bagaça Vai sobrar pra mim ainda Vambora Nossa, véi Não dá Acabou E agora? É pênalti? É pênalti ou é prorrogação? Prorrogação Segundo o Milton Leite É prorrogação Jogadores Todo mundo cansado Prorrogação de Copa do Mundo Vale vaga Na grande final Da Copa do Mundo Cara Meu Deus do céu Não é possível, véi Não é possível Que a gente não vai chegar Nessa final Eu quero Uma bola Uma bola pra decidir o jogo Não, não deixa a Polônia Não deixa a Polônia Não deixa a Polônia Chegar Ai, olha isso, cara Eu não vou mais nem cortar o vídeo Não vai direto agora Não vai direto Não vou mais dar corte no vídeo, não Emocionante A partir de agora Vamos sem corte Vamos sem corte Vamos lá Vamos ver Alisson Ó, 5 chutes do Brasil 5 chutes da Polônia Não, Marquinhos Que isso, mano Vai perder a bola aí, não Deixa eu ir pra minha posição Vai me dar opção pros malucos Boa bola, boa bola Toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim Boa, moleque Ai, boa, boa Valeu, valeu, valeu Meu jogador que não tá aguentando correr mais, véi Tá impossível Não tá dando mais Jogador tá cansado demais Eu não vou lá buscar, não Vocês busquem aí Perdei essa bola aí não, doido Vai, Marquinhos O Marquinhos tá me dando medo toda hora Olha, os caras brincando lá atrás Nossa, boa Boa Olha o Neymar Vai, Neymar Bota nas costas, Neymar Bota nas costas Boa bola Tá impedido Ah, velho Na banheira, Nandão Vamos lá Vamos lá que dá tempo Nossa, eu tava muito impedido Achei que aquele maluco tinha Tinha me seguido Tinha me acompanhado Não acompanhou, não Peraí Vamos lá Vamos lá Toca aqui Boa Pera Nandão Não dá, velho Não dá, o jogador tá cansado Olha a Polônia chegando Olha a Polônia chegando Boa Conseguiu ali Pera, pera, pera Tá falando de FIFA ali agora, mano Ó Atualização Boa Olha se eu tomo essa bagaça Os caras é muito ligeiro Caramba Vamos Boa Ah, ele tentou ligar direto comigo Ia ser boa, hein Jogada ia ser top Ah, velho Ah, velho Lá vem a Polônia Lá vem a Polônia Boa Tirou Olha o chute Alisson no rebote Vamos voltar, mano Olha o chute de novo pra dentro da área Meu Jesus Ui Só deu o Polônia Cês viram aí Não dei nem corte no vídeo Vamos assim Vamos assim Cara Que isso, velho Que isso Nunca Eu nunca senti tanto medo de perder Igual eu tô sentindo aqui, velho Pô, a gente vai chegar na final se não é ganhar, mano Nosso time tá cansado Não tenta carregar a bola Nosso time tá cansado Olha aí Olha aí Olha aí o que que deu Boa Tomou Toca aqui, Neymar Boa Boa Pera Segura, Nandão Passa alguém Passa Passou ali Vamos Vambora Rafinha Olha aqui, tapa bonito Pro Alan Abre um na ponta Boa, 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 boa Vamos ver essa bola Vai chegar pro Nandão Chegou a perna direita Acabou Vim Acabou tudo essa bagaça Já era, mano Acabou, acabou Acabou Vamos pra final Não, moleque Número 18 E o gol merecia muito A gente merecia muito esse gol Como que a gente merecia esse gol na prorrogação Meu Deus do céu Eu não esperava isso Cara, o nosso jogador tá morto A gente correu os 90 ou 120 minutos E um contra-ataque Que eu liguei com o Alan Cheguei lá na frente Sem fôlego pra finalizar Já chutei sem força A bola foi morrendo, velho Não tinha nem força pra chutar Consegui chegar o toque do Danilo perfeito E o Nandão fuzila Pra fazer o gol E levar o Brasil Pra semi Pra... Não que semi É final Final da Copa do Mundo Vamos pra final da Copa do Mundo Calma, agora vamos segurar Agora eu não vou passar do meio de campo, não Vamos ajudar na marcação agora, velho Vamos ajudar na marcação Nossa, deu um carrinho bruto no maluco ali Calma, calma Não deu nada O juiz não deu amarelo Não viu ainda o que aconteceu Bola no Nandão Vamos segurar Sem deixar a bola sair Senão o juiz vai dar amarelo pra mim Passa, passa Isso Boa, mano Boa Calma, não foi tão boa assim Boa Agora foi Vai Nossa, velho Não dá Não, time Não, não faz cagada Vixe, 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 vixe Não deixa não Não deixa não Ai Ai, o Alisson tá brabo, hein O Alisson tá brabo Caramba, velho Que isso, velho Ih, tomei amarelo ali, ó Tomei amarelo Beleza, não tem problema não Fazer o que? Semifinal de Copa, meu amigo Aqui não tem brincadeira boba, não Aqui é isso aí mesmo Vambora Acabando aí, velho Acabando aí Mais três minutinhos Segura Vamos, juiz Solta o tempo O tempo demorou pra soltar Vocês viram Quando ele saiu A bola demorou, velho Calma Não perde Isso Vamos, Ney Vamos, Ney Boa Botou pra mim Botou pro Nandão Tá no fim do jogo Pera, pera Pera, moleque Pera, segura Vamos Acabar o jogo Acabar o jogo Olha o Neymar pedindo Olha o toque Neymar Girou Olha o gol Vai pintar É lateral pra nós Acaba o jogo Meu juiz Acaba o jogo Passou nos acréscimos Ele deu zero de acréscimos Toca pra mim Nandão Toquei de cabeça Bonito Olha o Ney Calma Segura Vamos Nandão Belandreta Vai pintar um golaço Gol Desviou Gol Desviou Brasil Gol 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 Que que é isso Amigo Que que é isso No último minuto Eu faço um gol Dei uma lambreta E um puta De um golaço Olha isso Esse é o melhor jogo Da minha carreira Disparado Velho Olha isso Lambreta E o gol Pega Pega nós na final Pega o Nandão na final Partiu ser melhor do mundo Meu amigo Tem pra ninguém Tem pra ninguém Ó Lambretei Ó Ó O maluco que vinha na marcação Lambretei Eu nem vi se a bola Passou por cima do maluco ou não Eu só sei que eu faço O meu segundo gol no jogo E levo o Brasil Pra final da Copa do Mundo Tá ouvindo esse apito mano Acabou Acabou Estamos na grande final Da Copa do Mundo E não tinha como ser Não tinha como ser mais perfeito Não tinha como E eu cheguei aqui sem voz mano Eu Cheguei aqui sem voz velho Juro Caramba mano Que emoção da porra Nossa moleque Uh Olha esse gol Que os cara perdeu Bom Vamos avançar então moleque Cara estamos na final A questão é Vamos jogar contra a Alemanha Eu não sei Mano Que golaço velho Lambreta Se esse vídeo não chegar A mil likes Eu desisto mano Não é possível que esse vídeo Não vai chegar a mil likes Não é possível Fiz gol de Lambreta Caramba velho Fiz Lambreta É Lambreta Aqui na minha região Chama Lambreta Não sei como é que Chama na sua região Aqui chama Lambreta Véi 3x1 2 gols do Nandão Tirei nota 8 ali Não tem como tirar 100 Nessa bagaça não mano Tirei 8 ainda Vamos lá Vamos avançar e vamos ver Quem que é O finalista Da Copa do Mundo Quem que é Espanha É a Espanha Espero que vocês tenham gostado Não tem como Se você não gostou desse episódio Amigo Pelo amor de Deus Não tem como te agradar não Campeão A gente fez gol de Lambreta Levamos o Brasil Para a final da Copa do Mundo Contra a Espanha Até o próximo episódio Espero que vocês tenham Adorado esse episódio Vamos por favor Tentar bater os mil likes Esse episódio Merece mais que mil Sério Eu Primeira vez que eu vejo Um episódio Eu falo Mano Hoje eu joguei Para caramba Eu mereço mil likes Então vamos lá Me ajudem Partiu o final da Copa do Mundo Rumo ao Exa Hashtag Rumo ao Exa Demorou? É nóis Abraço Tamo junto E até o episódio amanhã Que é a grande final Abraço E até o episódio amanhã